Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT, coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta. Você sabe que tem um compromisso com a gente aqui do Bom de Papo, comigo, Rossini Macedo, também com o Fábio Flores. Boa tarde, Rossini, boa tarde, amigo de casa, especialmente você, manipulador de bonecos. Um abraço pro tio Dio. Ei, tio Dio, gente boa demais, minha conta, meu amigo Cleito, muita gente boa que manipula bonecos por aí. Seu Dio me deu 200 reais pra fazer isso. Aquilo é marqueteiro, aquilo é marqueteiro, é. Mais marqueteiro do que ele, é só outra pessoa que a gente conhece aqui, né? Boa tarde, Toninho! Bençatil, boa tarde! Isso aí, tudo bem? Tô feliz, aberta, tô lindão, maravilhoso, a agenda tá começando a bombar. A gente tô falando, é marqueteiro todo. CPI, brothers, tudo bem, CPI? Beleza pura. Tô igual o tio Dio, o melhor do Brasil. Rapaz, me assusta, um homem dessa idade cruzando a barreta. Tá vendo aí? O rei do fã. Free Ocean, que você encontra na loja Starboy. Olha, eu falei, agora o pessoal já sabe quem é o marqueteiro depois do manipulador de bonecos. Também, meu amigo Titi Cabraia. Tudo bem, Titi? Eu tô ótimo. Também, Raimundão. Tudo bem, Raimundão? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Rocinho. Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão. Fala, Raimundo. Namorada é igual TV a cabo. Quando você fecha com uma, aparecem outras melhores. Não vai dormir em casa hoje, não. Boa, Raimundo. Esse filho de uma égua tem sorte, porque a mulher dele é surda e muda. Não escuta as regras que ele fala aqui. A sorte dele é essa, né? Veraciso. Vamos começar a botar a legenda aqui, porque ela vem em casa, você tá ferrado. Eu pedi pro nosso editor, por favor. Bruno, bota a legenda, tá? Porque é pra ele se ferrar. É o filósofo baiano aqui do nosso programa, né? Que legal. Falar nisso, negócio de casamento, né? Eu lembrei da história do cidadão que casou e foi perguntar à mulher. Depois de dois anos de casado, ele disse, ô mulher, diga uma coisa, fala a verdade pra mim. A gente já tem dois anos de casado, eu sou apaixonado por você. Eu vou lhe perdoar. Se você falar a verdade, não doa a quem doer. Não tem problema, não. Agora, me diga a verdade. Quem foi o primeiro? Assim, me diga a verdade. Me diga. Eu não tenho ciúme, não. Ela disse, ah, meu amor. Não, diga com quantos. Com quantos você ficou, assim, na sua vida? Com quantos você ficou? Ela disse, ah, meu amor. Uma vez, assim, fiquei com um jogador de futebol, depois com um cantor, depois eu fiquei, assim, com o filho do meu chefe, aí fui ficando, fiquei com dois vizinhos da minha amiga Eunice, e aí fui ficando, acho que nove. No total, fiquei com nove. Aí ele disse, caramba, verdade? E, assim, eu sou o décimo, então? Ela disse, não, você é o primeiro. Você foi o primeiro. Uma régua, cara. Mulher, quando quer sacanear o cara, ela sacaneia mesmo de verdade. Problemas de família, né? É isso que a gente vai tratar hoje aqui no Bonde de Papo. Você que tem problema de família, pensão alimentícia, tudo que você quer saber sobre o direito da família, você vai saber hoje aqui. A gente vai ter um Bonde de Papo hoje especial. Antes, a gente vai na pegadinha dos coros. Vamos saber o que o Tony dos coros e o Fábio Flores aprontaram na pegadinha dos coros. Vamos lá, roda aí. Pegadinha dos coros, agora a Luciana. Ela vai dar um trote no marido dela, o Japão. Ela vai dizer que... A Luciana é da Mediterrânea, vamos. A Luciana é paraimano, lá de Cajazeiro. Oi. Alô. Oi. O que você está falando? Japão. Seu Japão, tudo bem? Oi. O que você está falando aqui é o Giliardo. Ah. Só um momento aí, senhora. Ah. Japão, é uma coisa meio chata assim para te falar, mas eu e a Luciana, a gente já está junto já tem um tempo. E ela resolveu que ela não quer mais voltar para casa. A gente está conversando hoje. Ela pediu para eu te ligar, para conversar com você de uma boa, né? Quem é que você está falando o quê, rapaz? Eu e a Luciana, a gente está tendo um caso. Você está conversando comigo, cara? Não, de forma nenhuma. Eu estou tentando ser nessa. Você está falando com quem você está falando? Eu sei, com o ex-marido da Luciana. Que ex-marido, rapaz? Você está doido? Eu vou procurar esse número do telefone. Eu vou descobrir quem é você, tá? Inclusive, a Luciana está aqui comigo. Você quer falar com ela? Quero. Luciana, fala a verdade logo com ele aí. É verdade. Eu amo ele e vou embora com ele. Tem? É. O que é? Passa para ela o telefone. Não, passa para ela o telefone, não. Não é assim, não, meu amigo. Você acha que eu sou moleque de recado? Eu sou o atual marido da Luciana. Eu te ligou. Sua chamada está sendo encaminhada. Ih, rapaz, não quer atender mais, não. Mudamos até o telefone aqui para ligar que o homem não quer atender mais o da gente, não. Está com medo, senhor? Não. O que é isso? Alô? Alô, seu Japão? Oi. É ele. Seu Japão, é o Giliardi. O senhor desligou o telefone da minha cara. O senhor não quer resolver essa situação agora, não? Acabou até mais o que fazer, caramba. Ô, seu Giliardi, o que é isso? A gente está querendo resolver aqui, inclusive... Ô, rapazinho, Giliardi. Aquele que comeu por trás. Eu tenho mais o que fazer, cara. Não, eu estou querendo resolver com o senhor. Então, tá bom. Eu estou indo embora hoje com a Luciana. A gente está indo para Cajazeiras. Ah, vai, cara. Vai com Deus. Tchau. Só para lhe confirmar que você pode ficar com os meninos. E essa troçalhada que tem em casa aí, eu não quero que ela vá buscar nada, não. Eu não quero pegar nada, não. Vou dar um beijo na tua bunda. Está ok. Olha, ô, ô, Chifrudo. Sua chamada está se ligando. Jesus, eu falo. Obrigado e outro. Aqui tem dez telefones aqui. Produção. Ô, Japão, você, além de Chifrudo, é mal educado? Eu sou... Eu sou mal educado, meu. Você é... Você é traficante de telefone? É porque é o seguinte, eu sou um cara rico. Por isso que Luciana escolheu ficar comigo, que você está pobre. Eu sou, você sabe o que que é. Você é rico, tem dinheiro, mas eu sou gostoso. Você é gostoso. E era um corno convencido ainda, que é gostoso. Rapaz, Japão, sabe o que é que está acontecendo aqui? Tu acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem está falando é todo os couros, Japão. É todo os couros, eu estou achando que você já me sabe, rapaz. A Luciana está mandando ligar aqui para dizer que te ama, rapaz. Que adora você e sua família. E a família que vocês constituíram junto. Está bom, meu irmão? Valeu, então. Um abraço, rapaz. Um abraço para você e para quem lhe foda a família. Jau. Eita. Sacanearam o Japão, hein? Líderes comunitários do Espírito Santo. Temei-vos. O fim está próximo. Mas tem umas mulheres que gostam de sacanear os maridos, né? Porque eu ligar para o cara para dizer que quer ir embora. E a nordestina, ainda a mulher do Japão. Olha, vamos... Você de casa já está vendo aqui o nosso bom de papo de hoje, doutor José Eduardo Coelho Dias. Tudo bem, doutor José Eduardo? Tudo bom? Prazer recebê-lo aqui no Bom de Papo. Tudo meu. Gostaria de bater um papo maravilhoso com você, porque eu tenho certeza que muita gente de casa tem problemas, né? De relacionamento. Depois que separa aí, e aí a gente vai saber esses direitos de família aqui. É uma consulta que a gente vai fazer o senhor aqui, maravilhosa, no Bom de Papo de você. Não pode perder. Vamos logo na charadinha do Tonho. Vamos lá. Vamos analisar os fatos. O que era o que é. É verde e não é capim. É branco e não é algodão. É vermelho e não é sangue. É preto e não é carvão. Acho que nem o doutor José Eduardo sabe. Sabe, doutor. Eu só sei a última parte. Preto e não é carvão. É a melancia, gente. Presta atenção. É a melancia. Pô, pô. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? A maldade volta. Nem falei nada. A maldade volta. Vive, a gente tem uma advogada aqui. Dá uma estradecida pra ele sobre a lei Afonso Arino. Inafiançável, filhão. Inafiançável. Inafiançável. Tá comendo a cadeia. Não tem melancia lá, não. A gente vai fazer o seguinte. Com o meu bom de papo aqui, o meu convidado, o doutor José Eduardo. Vou tomar o meu café Cafuso. Vocês aí não vão tomar café Cafuso agora. Servir aqui pro meu doutor José Eduardo. Café Cafuso, você sabe que é uma paixão nacional o café. Em reuniões, em sala de espera, lojas, em tudo que é lugar. E a gente aqui também gosta de saborear o nosso Cafuzinho de todos os dias. Você fica saboreando o seu aí. Eu fico aqui com o doutor José Eduardo. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai ali num intervalo rapidinho com o CPI Brothers. Já, já a gente volta. Vou tomando o meu Cafuso aqui. Cheiroso, gostoso. Maravilhoso. Difícil de resistir. Chegou a hora da gente falar de moda. E quando a gente fala de moda aqui no Bom de Papo Toninho, a gente se refere a quê? Com certeza na Les Elysees. É, a Les Elysees é a maior multimarcas da Grande Vitória. Lá você encontra as melhores marcas de todo o planeta. As melhores mesmo. Olha aqui, eu tô vestindo aqui, ó. Duda Lina, individual. Tô todo bonitão, né? Porque você não viu a Keila ainda, Toninho. Como é que ela tá? Olha só. Maravilhosa. Tudo bem, Keila? Boa tarde. Que moça bonita. E essa roupa que ela tá usando? Keila, que marca é essa? É o vestido da Animale e sapato da Ferruz. Tudo na nova coleção Primavera e Verão. Isso, e os acessórios da Fene. A Les Elysees tá cheia de coisa bonita lá, né? Cheia de novidade. Você não pode perder. A Les Elysees fica no Shopping Mochuara, próximo à Praça de Alimentação. Toninho, a gente vai embora. Tá tudo certo? Não, 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 não. O que é que tá faltando? Eu quero um beijinho da minha amada. A Les Elysees... Ai... Ele morre. E você, não perca tempo. Vai agora na Les Elysees, Shopping Mochuara, próximo à Praça de Alimentação. Vai sair bonito assim como eu e a Keila. Les Elysees, Les Elysees. Les Elysees, Shopping Mochuara. A moda mais linda em você. Ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida. Legal, de volta aqui do Bom de Papo. E o nosso Bom de Papo de hoje, o doutor José Eduardo Coelho Dias. Doutor, cumprimentar o senhor mais uma vez. Tem muita gente ligando na televisão agora. Vai achar que tá mal educado. O cara recebe um bom de papo, não cumprimenta ele. Já cumprimentei no primeiro bloco. Você tá ligando na televisão agora. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Na realidade, a gente trouxe você aqui mais pra fazer uma consulta, doutor. Porque a gente tem uma pessoa aqui no nosso programa, né? Que tem um problema muito sério dessa coisa de relação familiar. Separado e... A gente não pode nem falar o nome desse cidadão, né? Ele tá entre nós aqui. E a gente sabe o quanto isso causa problema. Porque eu sou casado pela segunda vez também. Já me separei. Eu sei o quanto é difícil uma separação, né? Uma coisa complicada. Principalmente no que tange à justiça, né? No que tange... Quando você se separa numa boa, quando você se separa... Que fica tudo certinho, né? Que é tudo em comum acordo, dá tudo certo. Mas quanto é litigioso, né, doutor? Aí o problema é sério, né? É. Na verdade, ao contrário do que a gente pode pensar, o maior problema não tá relacionado à questão da justiça. Tá relacionado à questão pessoal. As pessoas têm dificuldade de lidar com as rupturas, com as separações. E começam a transformar o que seria uma coisa normal da vida, que é como dispor sobre os filhos, como é que fica a situação dos filhos, o que é que nós vamos fazer com esse patrimônio que nós adquirimos, como é que vai ser a nossa vida da agora pra frente. Pouca gente tem essa consciência. E as pessoas começam a disputar espaços, disputar poder, que começam a querer, depois da separação, tentar resolver problemas que resultaram na própria separação. E é isso que normalmente dificulta esse... E como é, por exemplo, tem muita gente em casa que fica preocupada. Como é que eu vou pagar pensão alimentícia? É quantos por cento do meu salário? Isso tem uma regra? O juiz geralmente determina o mínimo e o máximo de acordo com o salário? Como é isso, doutor? Olha só, não existe no nosso ordenamento jurídico nenhum percentual fixado, nenhuma obrigação, dizendo, olha, vai ser X por cento do seu salário ou vai ser X por mês. O pessoal fala um negócio de 30%, né? É 30% do salário. Não, não, isso é uma lenda. Isso é uma lenda, na verdade... É porque você imagina 30% do salário de Silvio Santos, pô, o cara compra o Espírito Santo. Por isso... É justamente por isso que não existe essa coisa de um percentual pré-determinado. O que existe é o que a gente chama de binômio, necessidade e possibilidade. O juiz vai aferir a necessidade daquele que recebe os alimentos, a pensão, e comparar com a possibilidade de quem vai pagar os alimentos. Vai fazer o cotejo entre esses dois pontos e aí arbitrar o valor. E uma situação que aconteceu com o meu maior ídolo, Chico Anísio, né? Deve ter sido o ídolo do senhor também, no humor. Chico Anísio é o único humorista do mundo que casou com uma piada, né? Ele casou com Zélia Cardoso de Melo, né? Ela era a piada, fala a verdade. A gente tá numa crise agora. Aquela mulher causou a maior crise de todos os tempos que ela confiscou o dinheiro de todo mundo, né? A gente ficou com 50 reais. Mas nunca tem. A crise nunca é a pior, né? Tem sempre uma pior ainda depois. Eu espero que essa não seja pior do que aquela. Mas, doutor... Vamos orar. Ele casou com Zélia Cardoso de Melo. Eu cheguei pra ele um dia e disse o senhor Chico, como é que o senhor casou com uma piada? Ele disse, meu filho, eu casei com Zélia porque eu pensei que eu ia recuperar meu dinheiro casando com ela. Aí eu disse, o senhor Chico, e aí deu certo? Ele disse que nada. Eu fiz dois filhos nela, pago pensão até hoje. Por aí. Ele tudo levava na sacanagem até isso, né, cara? Então, quer dizer, acho que até nesse momento o cidadão tem que ter bom humor, né, doutor? Porque senão não... Tem que ter leveza, né? Os filhos são pra sempre. Principalmente quando você vai pagar pensão pra um filho. É sempre bom a gente ter com muita clareza. Quem se separa é o casal. Os pais não se separam. Você vai continuar sendo pai pro resto da vida, você vai continuar sendo mãe pro resto da vida. Então, na hora de você pagar o alimento, pagar a pensão, você tem que estar pensando não que você tá pagando pra sua ex-mulher ou pro seu ex-marido. Os filhos têm a tendência de achar correto aquilo que o pai faz, aquilo que a mãe faz. Então, se um pai age de má fé com o filho, o que é que ele pode esperar? Como é que vai ser o comportamento daquele filho no futuro? Então, essas coisas as pessoas não gostam muito de pensar. Todo mundo só pensa o seguinte, ah, meu Deus, eu tô pagando uma fortuna pra aquela. Aí, geralmente, tem um apelido carinhoso, né? É, geralmente é assim mesmo, é. Ligado, geralmente, a algum tipo de animal, enfim. Então, é... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta com mais doutor José Eduardo aqui. Eu queria convidar você que tá em casa pra dar uma risada. Você até que tá se separando, vai rir com a gente lá no Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo. O show em ProRiso tá demais. Eu, Rocinho Macedo, Tonho dos Coros, Fábio Flores, Dilma e Lula também tá lá, viu? Companheiro, gostaria de convidar você. Doutor José Eduardo, que também tem barba igual a mim, pra ir assistir o show da gente. Tá maravilhoso. Inclusive, eu vou chamar o doutor José Eduardo pra me defender e defender a Dilma na Operação Lava Jato. Então, você liga agora 998-376-092. É o telefone pra você reservar a sua mesa. Tô me esperando você. Não perde esse show. Tá maravilhoso. Tá, gente? Tá bom? Vamos ali com o CPI Brothers. Daqui a pouquinho a gente volta com o doutor José Eduardo Coelho Dias. O nosso bom de papo de hoje. Toninho, chegou a hora da gente falar da Mini Quilo. Isso mesmo, tio. Mini Quilo, uma nova maneira de comprar. É, Toninho, sua mãe já sabe. Agora, todo mundo tá sabendo. Nas lojas Mini Quilo, você compra as melhores marcas do Brasil em roupas infantis pelos menores preços. Porque lá é no quilo. Isso mesmo. Você escolhe as roupas mais bonitas e na hora de pagar, é só pesar. Lojas Mini Quilo, uma nova maneira de comprar. E para revendedores tem condições especiais. Quer montar o seu negócio? Vai nas lojas Mini Quilo. Lojas Mini Quilo fica onde, Toninho? No Boulevard Shopping, em Campo Grande e na Glória. É, ou então você acessa o facebook.com barra Mini Quilo Oficial. Tá dado o recadinho, né? Roupas infantis pelos menores preços é na Mini Quilo. Uma nova maneira de comprar. Solidão De manhã Poeira tomando vento Rachada de vento Legal, de volta aqui no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, doutor José Eduardo Coelho Dias tá aqui nos dando uma aula sobre direito de família e você que tem os seus problemas aí, suas divergências e quer se separar Primeiro pensa direito, né doutor? Com certeza. Separar, a gente que já separou, a gente sabe disso, é difícil pra caramba. É complicado, é complicado. A gente não foi feito pra separar. Toda a nossa estrutura cultural tem o casamento como algo eterno. Exatamente. Então, uma boa parte da dor da separação vem até da quebra desse padrão que vem até de um condicionamento. Tem até uma história engraçada, eu sou nordestino, e casei com a nordestina. Vim pra cá com ela, em 99, 2002 eu separei dela e um ano depois, dois anos depois, eu casei de novo. E aí, meus amigos, eu tenho um amigo de infância que brigou com a mulher e com aquela galera que era amigos, casados amigos, eu fiquei sujo, né? Aquela coisa, né? Esse cara separou, casou de novo e tal. Aí, um amigo meu brigou com a mulher, há uns três anos atrás, e aí ele me ligou. Aí a galera esperava que quando ele me ligasse, um grande amigo de infância, eu desse o conselho pra ele se separar, né? E o conselho foi o contrário. Eu digo, rapaz, não separa não, velho. Faz tudo que você puder fazer pra não separar. Aí ele foi dizer à mulher dele, ninguém acreditou, a mulher dele disse, mentira que ele deu esse conselho, ele deu o conselho pra você separar. É mentira, eu não vou acreditar nisso. Quer dizer, as pessoas não imaginam que a gente que passa por essa experiência sabe que não é uma experiência boa, né? E não é boa de verdade. Agora, tem gente que, doutor, hoje a gente presenciou, eu e o Fábio, por exemplo, no show da gente lá no Boninho Proriso, pessoas que comemoram a separação, né? Teve uma mulher, principalmente mulher. A mulher foi comemorar o dia do divórcio dela, o divórcio foi pra lá comemorar no show. Maior festa do mundo, ela e uma amiga, as duas sozinhas. Isso também existe, né? Essa área do direito de família, a gente vê, a gente presencia determinadas coisas que, enfim, que a gente até fica em dúvida do que a gente está vendo, porque realmente a gente vai ver. É capaz de qualquer coisa, doutor. Eu costumo dizer que num escritório de advocacia de família, você vai ver o melhor e o pior do ser humano. O ser humano nu e cru está ali nessa questão afetiva, nessa questão familiar. Doutor, chega ao ponto de a gente ter notícias de que é pedido pensão alimentícia até para os avós, né? Os avós são obrigados pela justiça, às vezes, em algumas ocasiões, a pagar pensão alimentícia para os netos. Sim, sim, são chamados alimentos avôengos. Isso acontece quando o responsável direto não tem condições de suprir a necessidade daquela pessoa que demanda. Vamos dar um exemplo, quando o caso de neto, o pai, por algum motivo, ou a mãe, não tem condição de suprir todas as necessidades daquele menor. Então, a justiça pode determinar que o avô ou avó que tenha condições dentro daquele binômio necessidade, possibilidade, arque com a manutenção daquele menor. Doutor, agora quanto ao abandono afetivo, existe, eu queria que você explicasse porque eu mesmo não entendo nada disso. O abandono afetivo acontece quando alguém que deveria investir na formação afetiva de alguém deixa para lá, se omite, negligencia o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo daquela pessoa, ainda que continue contribuindo financeiramente com o crescimento. Então, a gente caracteriza isso como um abandono afetivo. É aquele pai que deixa o filho para lá, é aquela mãe que deixa o filho para lá. E a justiça, felizmente, está começando a entender que isso é indenizável. E por que isso é indenizável? Porque há uma prática de um ato ilícito, porque você não pode negligenciar os menores, e esse ato ilícito provoca danos. Então, o nosso ordenamento prevê que aquele que causa, por negligência, imprudência ou imperícia, causa danos a alguém, fica obrigado a indenizar. Então, a justiça tem entendido que o abandono afetivo tem sido capaz de causar dano indenizado. momento que a pessoa pode pedir essa indenização. Eu estou segundo uns 40 e poucos, ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu na matéria feita pelo Fábio Flores e o Tony dos Coros, para saber quem trai mais, se é o homem ou a mulher. E qual é a punição para quem trai. Vamos ver lá. A Cunha, menino, aqui eu e Fábio Fabinho. A gente vai falar hoje sobre traição. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Eu não sei, vamos saber, perguntar as pessoas, né, cara? Tem umas pessoas que andam na rua. Quem está aí, ó? João Bafo. Não, você está de sacanagem. O humorista ceguinho. Tudo bem, meu amigo? E aí, gente? Tudo bem, João? Beleza. Prazer, rapaz. Encontrar com tu em Campo Grande. A gente está fazendo a matéria perguntando as pessoas quem trai mais, o homem ou a mulher, João? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que lá em casa sou eu, porque eu nunca vi minha mulher me trair. A gente quer saber o seguinte, na opinião de vocês, quem trai mais, o homem ou a mulher? Eu acho que é o homem. É unanimidade entre as mulheres? O homem trai mais? Sim, porque o homem não trai mais. E você, já traiu? Eu não. É sério, quando eu namoro eu não tenho. Nem no WhatsApp, ali, as mensagenzinhas. Aqui, homem. Não pode entregar, né, gente? Olha aí, ó. Não pode. É sem grito. Já traiu? Não. Nunca? Não. Nem no WhatsApp? Não, não, não. Facebook? A senhora, assim, fala a verdade, confesso, se a senhora viu o Reinaldo Janekini na televisão, a senhora nunca sentiu vontade e sonhou com o Reinaldo Janekini, por exemplo? Principalmente não, me dizem que ele é viado. Não fica com o homem que dá fruta que eu gosto de comer até o caroço. Não, fala a verdade. Concorrência, né? Conta, quem trai mais? O homem ou a mulher? Eu acho que é meio a meio. É meio a meio? Meio a meio. Você, já foi traído? Não, não que eu saiba. Seu José, o senhor acha que quem trai mais? O homem ou a mulher? Ih, rapaz, aí a barra é pesada, hein? Tem mulher que diz que trai porque o homem não... não cumpre mais tarefas. Não dá no couro? É, não cumpre mais tarefas. É, eu acho que sim. É? É. Aí merece? Merece. Claro. Você viu nesses 50 anos cumprindo mais tarefas? Claro. Ainda estou cumprindo. É o... Você é gostoso, hein? Ele também. Todos nós aqui. Em nome de Jesus. Rapaz, eu assisto o Cone de Papo todo dia, cara. A gente está fazendo uma pesquisa e a gente quer saber a sua opinião. Quem trai mais? O homem ou a mulher? O homem, claro. Você acha? Por que o homem trai mais? Porque o homem não pode ver um rabo de saia. Ele vê um rabo de saia e ele já está olhando. Todo homem é assim? Você acha que todo homem é assim? Claro. Não tem exceção, né? Algumas exceções tem. Mas a maioria é assim. O homem gosta mesmo é de trair. Você acha que quem trai é traído? Claro. Você tem chifre também? Um pouco. Tem um pouco de chifre. Você tem chifre? Claro, claro. Você confessa? Você confessa que você já foi traído? Já, claro. E você já traiu? Também, também. Como você descobriu que foi traído? Como eu descobri? Porque o amigo meu. Que ela ficou com o amigo meu. O melhor amigo meu. Pô, que amigo esse, hein? Porque o amigo desse não precisa de inimigo, né? Não, mas porque você não chamou ele pra rachar as contas em casa, então. Ele não queria se chamar. Ele só aprovou, de jeito nenhum. Muito bom. O povo é sábio também, né? Apesar de o povo ter essas divergências e essas confusões todas, mas o povo também é sábio, né? Com certeza. Doutor, agora pra gente encerrar aí. A união estável. Eu queria que você me desse uma lição aqui sobre a união estável. Quem pode requerer... A mulher pode requerer pensão e divisão dos bens, assim? Com quanto tempo de namoro ela pode ir? É diferente do namoro. Todo aquele que tem uma relação pública, ostensiva, e com o propósito de formar família. É muito importante que a gente diga isso com muita clareza. Porque hoje os tribunais estão fazendo uma diferenciação entre a união estável e o chamado namoro qualificado. Namoro qualificado é aquele que um dorme na casa do outro, estão sempre juntos, mas estão namorando. Para a sociedade, eles estão apenas namorando. Diferente da união estável, onde o propósito daquele casal é realmente a formação de uma família. Então, isso não tem um tempo certo. Se você tem uma relação ostensiva, duradoura, com o propósito público de formação de família, já caracterizou a união estável. Quanto tempo? Três meses? Dois minutos? A lei não especifica. Então, eu queria agradecer o doutor José Eduardo aqui. Muito obrigado. Aplausos para o nosso bom papo. Obrigado. Maravilhoso o papo do senhor. Se quiser deixar um site aí para a informação, para quem quiser tirar dúvida. Vou convidar todos vocês para acessarem o site questõesdefamilia.com.br, que é um site sem fins lucrativos, que a gente mantém no ar junto com algumas outras pessoas muito bacanas, com informações sobre comportamento e sobre questões de família jurídica, educacional, psicológica, tudo aí. Espero vocês lá. Obrigado, doutor. Fala, Fábio. Queria deixar um recado para o pessoal de São Mateus. Sábado, eu vou estar aí fazendo show no colégio Conhecer. Vai lá que vai ser muito legal. Sou muito doido. Bacana. CP, quer falar alguma coisa? Tranquilo. Só curtir o nosso site aí, Marcos CPI Brothers, e ver a agenda da gente. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado, CPI. Obrigado, Toninho. Obrigado, Raimundo, Tite. Você de casa, eu queria deixar um recado para você. Lembre-se, o dinheiro não só fala, como faz muita gente calar a boca. Preste atenção nisso aí. Amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Muito obrigado. Fica com Deus. CPI Brothers para encerrar mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna. A mesa posta um vinho bom, um bom bourbon. Te conheci, um beijo no rosto. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto